Todas as terças-feiras das 23h à meia-noite, a Mandiocoto, Pimenta Dias, Joaquim Figueiredo e Ângelo Pinto atrasem à antena da Condomar FM tudo o que de importante se passou na semana política, nacional, local e internacional. Está no ar o Sem Rede. Seja bem-vindo ao Sem Rede. Cá estamos para mais uma semana de notícias, notícias que são sempre mais cerejas, há de todos os lados. É uma semana particularmente rica, sobretudo por algumas situações que aconteceram. Mas vamos daqui a pouco discuti-las e para já a apresentação aqui, a Mandiocoto, Joaquim Figueiredo, Pimenta Dias, Ângelo Pinto. Naturalmente que vocês não vamos... Vamos começar por Condomar, que é sempre a nossa regra. Portanto, o festival da inauguração dos árvores da Lampré é uma coisa já um pouco comum. Há também a situação da passagem da direção da Câmara com uma abstenção, se julgo, uma abstenção que é sempre a mesma, do representante do PSD, que eu acho que é independente agora, da passagem da GNR aqui perto do Largo da Feira para... Chamava-se, chamava-se a GNR do Posto de Direção de Almedas, mas estava instalada, como sabem, aqui em Condomar. E agora vai passar exatamente para Joaquim. Não sei se isso vos quer... Vamos começar por aqui. Não sei se vocês querem falar um pouco sobre isto. Para mim é uma matéria... Eu quero falar. Claro, eu me entendi-lhes... Já agora... A demonstração de respeito de como é que funciona o Estado português. Exatamente um pouco isso. Eu também... Eu abri e há pouco... E off-de-se isso mesmo. É que realmente estranha-se um pouco que a zona territorial, embora também abarque essa... Juiz e Foz de Sousa, não é? Mas, de qualquer maneira, ela chamava-se... Era a zona territorial de Almedas e estava instalada no centro do Conselho, não é? Tem uma explicação. Tem uma história. Tem uma explicação. Já agora desenvolva. Mas qual é a sua... Na minha perspectiva, é uma situação surreal. O que aconteceu, como todos nós sabemos, é que, no caso concreto do Conselho de Condomar, havia um posto de GNR sediado na sede do Conselho. E, paralelamente, também havia um posto da PSP, a determinada altura, o Governo, não interessa agora que o Governo, decidiu que a PSP faria patrulhamento em zonas urbanas e a GNR seria mais vocacionada para zonas rurais. E, portanto, a GNR de São Cosme passou a chamar-se GNR de... Medas. Medas. O que faria sentido, o que teria feito sentido e seria necessário era que fossem criadas as condições em Medas para que fosse efetivamente para lá, não só o efetivo, toda a logística, digamos, adestrita a esse posto da GNR. O que não aconteceu, apesar de esta situação já se ter verificado há largos anos. Tanto quanto eu sei, o que agora foi decidido, é que, finalmente, a GNR vai de armas e bagagens para Juvim. na minha perspectiva, mal, não é? Porque se chama posto da GNR de Medas, devia estar em Medas. E faz falta em Medas, porque nós sabemos que Juvim é relativamente próximo da sede do Conselho, enquanto que Medas, Mel, Escobel, Força de Sousa estão muito mais descobertos. Pronto, mas é como funciona o nosso Estado, não é? Às vezes não interessa muito a realidade, o que interessa é dar nomes às coisas. A oportunidade é levar se vai para uma antiga escola primária, não sei-me que é isso. Pois, mas com certeza que haverá em Medas, portanto, também em instalações onde pudesse ser, enfim, instalado, passo culinário, a GNR, com vantagem, insisto, para as populações do alto Conselho que serão servidas. E pelo menos teriam mais proximidade dessa força. Queres dizer alguma coisa, Anjos? Eu penso, eu penso que é que é um sinal do desrespeito que os nossos políticos, e eu digo políticos todos, demonstram pelas forças de segurança. E, nomeadamente, em relação à GNR em particular, porque é fácil, basta visitar alguns dos postos da GNR que nós ainda vamos tendo aqui pelo Conselho para ver a forma degradante como os nossos soldados têm que exercer as suas funções. E, portanto, eu acho que cabe ao poder político, seja ele qual for, dar meios eficazes e instalações condignas às nossas polícias para que elas possam exercer o seu mandato. Sinceramente, a questão se chama Medas ou se chama Jovinho, o nome para mim é um pouco irrelevante, não faz muito sentido estar a cobrir uma vasta região. desculpe lá, neste caso é irrelevante, porque se chamava-se Força de NR de São Cósio e passaram para Medas. Pois, está bem. Até porque é que me daram? E porquê é que me chamou para Força de Sousa? Até porque é que me daram? Até porque chamassem para Força de Sousa? Está bem, mas então, pronto, por exemplo, era um nome que eu gostaria mais, não é? Era mais ou menos. Agora, até porque a cobertura geográfica, a cobertura geográfica é muito maior do que só Medas. Concordo absolutamente com o Pimenta Dias quando ele diz que é muito mais fácil se calhar a Polícia de Segurança Pública do Centro de Gondomar intervir em Jovinho, não sei se em termos de separação administrativa se o podem fazer, se querem. Portanto, tenho a impressão que não. Quando um coche de NR de Medas funciona em São Cósio não é possível. De qualquer forma, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o protesto é contra aqueles que deixam que a situação esteja como está. Aliás, convido os senhores a visitarem o posto da GNR de Fanzer para ficarmos esclarecidos. Pois, a propósito disso e já agora, eu estou de acordo consigo. Porquê? Porque relativamente ao posto da GNR de Fanzer, como sabe, há um acordo que já tem mais de 10 anos para ser construído um quartel da GNR de forma a dar condições efetivas. E bem preciso. Há aquela, aquela força e naquele espaço territorial que tem muitos problemas e, portanto, precisava, efetivamente, de melhores condições. Mas também quero chamar a atenção, e já o referi em vários espaços e várias ocasiões, que o Estado tem instalações devolutas na parceta Heróis do Ultramar em Fanzer, onde funcionava a antiga repartição de finanças que servia São Pedro e Cláudio em Fanzer. Estão devolutas há N anos, porventura, o Estado a pagar rendas e não sei o quê, e que, do meu ponto de vista, é reunida todas as condições para, por exemplo, instalar a GNR. É verdade. Com melhores condições, muito melhores condições do que as atuais. Mas, é coberto para o PSP agora. Como? A Ponser parece que agora é o PSP que cobre. O posto da GNR está instalado em Fanzer. Se quiser, eu digo até onde é que é. Sim, sim, mas a responsabilidade da área do color... Não é que seja fácil mas a verdade é que é daquelas coisas em que a GNR serve as zonas rurais, mas depois está instalada também... Os setos urbanos. As zonas urbanas. As zonas urbanas. Em relação a essa divisão, em conceito faz sentido, não é? Mas depois a aplicação prática não corresponde ao conceito, não é? Mas em conceito faz sentido. É problema. É problema. Todos compreendemos. Não, não quero apresentar nada. Bom, vamos partir para a situação que... Aliás, devo dizer que em relação ao posto da GNR de Fanzer, a própria Câmara chegou a ceder gratuitamente ao Ministério da Administração Interna o terreno para que possa possuir o tal famigerado que pertence. Vamos agora avançar. Só uma pequena análise aqui a esta classificação que foi dada agora que saiu, recentemente sobre as 10 milhões de autarquias em termos de transparência e as 10 piores. Essa é a matreta. É a matreta, mas pronto. É a matreta, mas penso que a vanda da fé está de parabéns. A vanda da fé já é a segunda vez consecutiva. Parabéns que... É de longo. De longo acende ao oitavo lugar. Uma subida para a fabulação. Mas é verdade que aquilo é só ir atrás dos critérios e fazer pisco. Isso eu concordo com o que estava a dizer. É, mas entretanto, o Porto está em... Mas é sempre uma... Era mau alto como é mau hoje, mas é sempre qualquer coisa que vai indicando. Não quer dizer que seja verdade, não é? Mas vai indicando. Não, a verdade é. Ah, indicadores. Ah, indicadores. Não comprem, não é? Não comprem por desleixo. Não há outra razão. Há aqui uma subida... Não publicar as datas das reuniões imediatamente é um desleixo. Não há outra razão. É uma objetiva, não é? Olha, por exemplo... Ou às vezes até há. Por exemplo, Gordomar saltou de 147 para 48. Melhorou, ainda bem. Melhorou. A Porto vai... 148... Hoje estou a dizer por todos os números que é mais fácil. Sim. Pensei que tinha baixado. Lisboa, 137. O processo democrático é altamente complexo. Lisboa, 137... Não, esse grande problema das autarquias e até do Estado, o próprio Estado, os próprios processos que são de tal maneira complexos que para se ultrapassar tem que se meter uma distinção de funcionários. Numa autarquia pequena é relativamente fácil, não é? A Fandiga da Fé, por exemplo, é relativamente fácil e eu não quero de todo tirar o mérito a Berta Nunes por ter conseguido esses resultados, mas de facto é relativamente simples. Ok, noutros municípios é bastante mais complicado ou menos. As as piores são Penela, Corbo, Fornos ao Gordo, Escalheta, Ana Madeira, São Vicente, Feche de Espada à Cinta, as melhores também já agora, as 10 melhores são Alphantica da Fé, Cagal de Sol, Águeda, Arcos, Valdeves, Velha Nova de Serveira, Pombal, Vila Boca de Guerre, Ponte da Barca, Balongo e Catais. Curiosamente, na área portuguesa, na Matozinhos vai na 59ª a sua maior posição, que lá está, Gaia 122. Um desses municípios é altamente urbanizado, mas ao mesmo tempo, nos piores também temos rurais. O que eu te estava a dizer é que os processos estão muito à l'ordem complexos, que para se ultrapassar alguns desses processos é preciso aliar... O que a medida tem a ver com a complexidade do processo? Tenho... Não, a primeira tereza, tem a ver... Tem a ver... A medida é feita para... Eu preciso para aliar um determinado processo... Deixem-me explicar. Podemos ter o 3 anos de demora sendo transparentes. Percebe? A questão não é... Não é na complexidade... É... Eu, para que o processo funcionar melhor, tenho que aliar o processo. E o alinhamento do processo... Eu acredito... Não posso acreditar nisso. Eu acredito, sabes porquê? Porque vivi no interior desses processos. É muito... E sei... E sei... Estás a dizer que só... Vivemos numa sociedade corrupta e que andamos soltá-la isso para dizer. Quando os processos são normais... Mas a sociedade... Mas... Mas tu tens dúvidas... Mas tu tens dúvidas de que a sociedade em si tem o género da... Eu acho que sou um bocado a ver... Há corrupção, polícia com eles e o que isso não está a fazer. E há pequena corrupção. Mas a pequena e a grande, toda. Mas há pequena e a grande corrupção. Mas a pequena corrupção resulta muito deste facto. E depois há um próprio sentimento na sociedade que... Mas isso é muito... Quase livre. Pois é, é verdade, pois é. Mas é uma realidade... Muito grave. Que até aceita alguma corrupção. Pois. Não pode. Não pode, mas isto tem que ser a partir da escola. Não se pode aceitar nem a pequena, nem a grande, nem a do ouro, nem a dos milhões. Não se pode aceitar. Essa é... A evolução só pode ser se começarmos na pré-escola a introduzir os mecanismos da cidadania para que se a corrupção evolucione. Há sempre dois lados. De um lado é prisão com eles, entre aspas, isto é um lado, e o outro lado é educação e informação. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Bom... E eu, por acaso, estive numa conferência no fim de semana, no sábado, sobre isso. E é, de facto, portanto, por parte daqueles... Mas o que estás a dizer de uma forma indireta é muito grave, porque estás a dizer que 270 presidentes de Câmara, basicamente, estão disponíveis para continuar a pactuar com este Estado. Não disse isso. Não disse isso. O que eu disse foi que o Estado, nos seus próprios meandros, nos seus próprios processos, não pode. Cria as condições para... Nós temos que lutar contra isso. Pois temos, mas eu não discuto contra isso. Dá-me só um minuto para falar sobre transparência. Esse é um ranking, como muitos mais outros rankings, a que eu daria importância se efetivamente considerasse que o Elabora tinha algum critério que efetivamente combatesse a corrupção. Porque, do meu ponto de vista, publicar notícias falsas ou verdadeiras num portal da internet de uma Câmara Municipal qualquer, só por si não me dá digamos segurança relativamente à transparência dessa autarquia. Portanto, é preciso outros critérios, mais objetivos e que efetivamente tenham a ver com a questão de os atos que são praticados serem não só legais como serem critirosamente portanto no sentido de favorecer a população. e a esse propósito eu queria chamar a atenção ou queria oferir aqui um facto que me parece importante no caso concreto do ano de março. Nós sabemos que, enfim, há um ano, ano e meio, a Câmara Municipal nomeou um provedor do município. Por exemplo, eu já procurei, se calhar aqui o Figueiredo até terá melhores condições do que eu para me dizer como é que eu procuro, eu já procurei o que quer que seja de informação sobre a atividade provedora do município de Pai Gondemara e sinceramente um encontro. Não há nenhuma. Ora, do meu ponto de vista são esse tipo de situações que podem ajudar a que, efetivamente, os atos da administração, no caso concreto da administração local, sejam transparentes. Por outro lado, também a própria informação que é dada aos cidadãos através dos portais na internet, do meu ponto de vista, devia ser mais objetiva, devia ser mais direta. E, por exemplo, o site da Câmara Municipal de Pai Gondemara tem um link que visa discussão pública ou qualquer coisa assim, consulta pública e, geralmente, o que acontece é que os projetos, as propostas de regulamento do município, menos eu tenho às vezes o governo, não é lá colocado nenhum, tanto, se calhar é divulgado por outros... Eu leio em muitos meios. Ora, a transparência implica incentivar a participação da população nos próprios atos da administração, de alguma forma, portanto, não é? E isso, muitas vezes, não é feito. Do meu ponto de vista, esse ranking que é construído para dizer que as câmaras, não sei o quê, publicam, não sei o quê, é muito relativo do ponto de vista, tanto, da construção do, digamos, do índice. Eu, sem discordar-me nada do que o Pimenta Dias disse, de qualquer modo, penso que duas câmaras iguais em posições completamente diferentes neste ranking, significa que é que está à frente têm alguma comunicação mais forte com os munícipes, independentemente da qualidade da comunicação que se é outra coisa. Não, mas o que me interessa a mim, como cidadão, é a qualidade da informação. Mas é melhor a ver do que não a ver. É melhor a ver mesmo de fraca qualidade, mesmo que seja politicamente orientada para uma pessoa ou até mesmo para um partido, do que não a ver nada. Falta saber se este ranking não é construído mais pelo número de notícias do que próprio a ver pela qualidade da notícia. Não, não, não. Tem critérios objetivos de ter um número bem do que é. Não, não, não. Não conheço. Não me parece é que vá ao fundo da questão. Pois, mas o problema é isso. E se nenhum ranking vai. Há que melhorá-los no sentido inteiro. Certo, mas eu concordo consigo, eu não disse que discordou. Se a Câmara de Palgão do Mar cumprisse com todos os critérios, estaria em primeiro lugar. Portanto, alguns falham para estar... Pelo menos execo. Pelo menos execo. Estariam todas iguais. O que quer dizer que nem todos os critérios estão a ser cumpridos. Portanto, mas há que registar a subida que teve e que nós devemos também... Nestas coisas as evoluções são às vezes mais importantes do que o Estado relativo. posso um... Alguém, o provedor do munícipe e, de facto... Não, a verdade é que se calhar até há relatório. provavelmente ele pode estar a ver... Mas nunca mais o público falado... Está inativo. Acho que ainda não começou a exercer a sua solução. Mas é que não pode. Não pode. Mas é que paga ordenado. Foi feito com a trás. Não pode. Mas é que paga ordenado. Acho que essa é a questão. Ele não pode porque era advogado tinha que... Há em qualquer... Há em qualquer problema. Não há mais grande que possa ser... Numa célula ou reunião daquela hora emendas ou em-mails ou qualquer coisa o senhor tomou o posse. Certo? Essa é que é a questão. Não, praticamente tomou o posse e está tomada. Independentemente de haverem vicissitudes contratuais de impedimentos, etc. A verdade é que ninguém mais disse nada. E, portanto, o que fica... O que fica... É posse. O que fica é posse. O que fica é posse. Poder ter ficado preparado previamente, não é? Não, isso foi impressado e não se demitiu tem que apresentar resultados. Isso aí, independente, bem ordenado. Está muito bem ordenado. Sim, sim, sim. Também tem a dizer é mais fácil a transparência em Alfa de Gadafé do que em outro sítio qualquer. Mas, com certeza. Há diferenças. Há diferenças acentuadas. Valem o que valem. É muito mais fácil aqui do que ali. Não, o problema é que a transparência é em Alfa de Gadafé, em São João de Pesquena, em Penedona, etc. Exatamente. A população convive todos os dias com o Presidente da Câmara, com os vereadores e não sei o quê e tomam um café e bebem um bote. É muito transparente. Vamos avançar lá para o problema que eu afelizo um pouco em relação a... A mim não afeliz nada. Afeliz sempre. Afeliz a todos porque é uma ação de que toca a todos na Pena Cove e os resíduos tóxicos que aquilo no comércio resolve. Agora, houve o problema segundo me diz da redução de... O que importa do meu ponto de vista se orientar relativamente aos resíduos perigosos é que finalmente após 15 anos do competimento do crime ambiental e após... O que escreveu já? O que escreveu? E após 5 anos de finalmente a CCDRN ter mandado para a própria Geral da República a questão do problema foi deduzida a acusação contra os amestradores de duas empresas supostamente responsáveis quer pela recepção do resíduo naquele espaço quer pelo encaminhamento de resíduos para aquele espaço. E, portanto, o que a mim me surpreende é que a Justiça tenha iniciado um processo tendo em vista o julgamento desses responsáveis e, por outro lado, não tenha de algum modo encontrado nas suas investigações responsabilidades ao nível do próprio Estado que, do meu ponto de vista, tem responsabilidades. Aquele crime ambiental não seria cometido se as entidades competentes relativamente ao licenciamento do transporte e posição daqueles resíduos não tivessem sido ligeiras na apreciação do mesmo. E, quando falo em entidades, falo na Direção Regional do Ambiente, falo na CCDRN, falo na própria Câmara Municipal de Gondomar, falo na Junta de Freguesia de São Pedro da Cova. Portanto, naturalmente, isto remetido para a data dos acontecimentos, para o quarto trimestre de 2001 e o primeiro trimestre de 2012, porque houve denúncias, houve cartas para a CCRN, para a Câmara, para a Junta, etc., e a verdade é que as pessoas não fizeram nada. Ora, agora, finalmente, não é? E já não estamos a falar do disse-se-disse, estamos a falar da Justiça, dos órgãos competentes da Justiça, afinal, se chegaram à conclusão de que os resíduos eram perigosos, de que há responsáveis pelo encaminhamento para lá, que há responsáveis pela aceção dos resíduos. Agora, tudo isto foi feito com intervenção de entidades públicas e sobre essas conviria também que fossem apuradas as responsabilidades políticas e legais. Sim, senhor, alguma coisa a mais acrescentar? Não, concordo em absoluto. A única coisa que acrescentaria é que, além das entidades públicas que estiveram claramente envolvidas no processo, penso que é preciso ir mais longe e atrás dos nomes dos culpados, porque é esta coisa de que há uma entidade pública que é culpada e não se colocar os nomes às frente, portanto, o nome dos responsáveis que tomaram as decisões, das pessoas que validaram as entregas e as consideraram como boas, as assinaturas, de facto, acho que era preciso ir atrás delas. E era preciso também saber quem é que deu os parceiros favoráveis para que o Sr. Ministro se cruzasse, porque se calhar até a última... Não ia se tornar nada a ver com isto. É o que eu estou a dizer. É uma matéria do Ministro. Oh, Pimenta Dias, é o que eu estou precisamente a dizer. É uma matéria dos organismos... Porque é que eu não posso acabar uma frase que eu estava precisamente a dizer, era quem deu o parceiro favorável para que o Sr. Ministro intermédio da Administração Central que tiveram que estar com a assinatura e que não fizeram o trabalho dela. Mas eu não posso dar a minha opinião. É que normalmente vamos acusar o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado e se calhar foram eles responsáveis... Não, ninguém falou de Ministros e o Sr. Estado. Não, não, mas... Até podem ter responsabilidade, mas aí é uma responsabilidade. O que eu estou a dizer é que os políticos estão de tal maneira mal vistos por estas questões. Sim, mas há uma questão que tem que ser clara... Para mim tem que ser clara que de facto deve ser analisado até ao tutano quem foram os responsáveis para que as decisões políticas fossem tomadas. E esse não é... Mas vou seguir... Mas há uma questão que é a seguinte. No processo burocrático os Ministros e os Estados não intervêm. Agora, quando o Ministro recebe uma carta, seja de quem for, é chamada a atenção para um aspecto... Só tem história. Não é? Sim, só tem história. Deve de averiguar o que é que se passa. Sim, sem dúvida. A carta até pode ter qualquer tipo de razão. Sim, sem dúvida. Mas deve de averiguar. E neste caso em concreto foram mandadas as cartas. Eu sei que foram mandadas as cartas. Sim. Mas podem ter ficado no gabinete. Não, não, não... No gabinete. A responsabilidade continua a ser. Claro, claro. Agora, é verdade... Eu gostava de ouvir a opinião especialmente a Dias dos 2 milhões de indemnização que a Junta de São Pedro da Cova está a pedir. É sim. Eu acho que a Junta de Freguesia de São Pedro da Cova faz bem. Primeiro, fez bem em constituir-se como assistente do processo. Aliás, se não tivesse feito eu próprio teria feito em termos individuais. Poder não é pecado. Poder não é pecado isso. Porque, afinal de contas... Não, mas eu não estou contra. Portanto, porque afinal de contas eu vivo a 100 metros do local onde foram depositados o resíduo. Então podia nomear. Sei bem, conheço bem o problema. Aliás, denunciei-o na Assembleia de Freguesia de São Pedro da Cova logo em 2001. Portanto, sei bem isso. E se não soubesse que a Junta de Freguesia tinha sido instituído assistente. Eu próprio me ia constituir assistente. E, portanto, desse ponto de vista nada a reparar. Quanto ao pedido de indemnização dos dois milhões. Eu acho que tem algum fundamento o pedido de indemnização. Porque, efetivamente, aquela população foi, de alguma forma, foi, e está a ser, castigada por uma situação que, a médio prazo, pode trazer problemas para o uso, portanto, da saúde pública e que, efetivamente, portanto, está estigmatizada. Já estava por outras razões, mas ficou ainda mais estigmatizada com esta situação. Agora, relativamente ao valor, se quer que eu lhe diga, eu até considero que é pouco. Também é isso. Porque aquela população, a população de São Pedro da Cova, merecia ser ressarcida tanto deste inconveniente que foi a deposição dos registros de gozo, com alguns investimentos que melhorassem a sua qualidade de vida. E, portanto, e desse ponto de vista, acho que dois milhões de euros é uma gota de água relativamente à velocidade. Eu concordo com quase tudo. Acho que o que podia ter sido feito era ter procurado as pessoas que foram, de facto, prejudicadas com o depósito dos resíduos, como é o seu caso, porque está ao lado, não é? Portanto, e outros, e fazer um processo coletivo, um bom processo coletivo igual àqueles que se fazem nos Estados Unidos, podia dar 20 milhões em vez de 2 milhões e podia procurar os responsáveis que, acima de tudo, é mais importante. Podia, mas sabe, é assim, porque 2 milhões para a junta é a segunda para as pessoas. Mas eu acho que até a questão não é se terem 2 milhões para a junta ou não. O que eu digo é que quem é responsável por aquilo que não é ambiental de facto devia pagar uma indemnização e não são 2 milhões, é muito mais à população em termos, naturalmente, de obras e melhoramentos que a freguesia precisa e que podia aumentar a qualidade de vida. Essa via de um processo coletivo também poderia ser outra. Agora, repara, quando a junta de freguesia assumiu em 2010 que iria avançar e que seria constituir como assistente o processo, é evidente que isso também retirou alguma margem de manobra eventuais pessoas individuais que se quisessem associar relativamente ao processo. Meus senhores, vamos avançar para outro tema que está na Berlinda e que está muito interessante. O livro do Cabaco, vou passar aqui para o Cabaco, estava muito calado, depois vamos deixá-lo falar aqui um bocadinho. É assim, diz-me lá, é uma prestação de contas ou é um ajuste de contas? Já ouço falar em senil, em mente de capta, ou se parece coisas que... Eu não li o livro, como é evidente, só me posso pronunciar sobre aquilo que fui lendo na comunicação social e cada vez fico mais... Cada vez fico mais admirado com a comunicação social que temos, que é incapaz... Porque o Cabaco Silva tem sido sempre, ao longo dos tempos, muito protegido pela comunicação social. Toda a gente sabe, toda a gente sabe, toda a gente sabe, ainda há uma... Olha que eu não gosto de nada de ter que ver porque o que me respeita, mas eu acho que não tem... O Zé, O Zé, desculpa lá. Ele tem sido, mesmo quando o Primeiro Ministro e como Presidente da República foi sempre um gajo protegido pela comunicação social. Não. E fizesse... Opa! Fizesse outros políticos, metade daquilo que ele fizesse, que ele fez, eram cursificados na Praça Pública. E eu vou-te... Eu vou-te explicar uma nota só. Há uma senhora, jornalista, do I, Ana Sacosta, ou Ana... Sim, Ana Salopes. Ana Salopes. Que foi conhecedora do processo das escutas. O senhor mentiu e mente com todos os dentes. E ninguém veio à Praça Pública dizer que o senhor mentiu. Ninguém veio para a Praça Pública dizer que o senhor mentiu. E o senhor mentiu com todos os dentes sobre o processo das escutas para denegrir a imagem de terceiros. E ele fez isto e ninguém... Mas ele fez isto e nunca mais se falou nas escutas. Porque era o senhor Cavalco, que estava envolvido no processo. Ele nunca mais veio falar sobre como é que o VPN conseguiu pagar-lhe 300 mil euros de dividendos em ações que não estavam contadas em Bolsa. Não era pagar como lucro. Nunca mais veio explicar. nunca mais explicou como é que o gerro conseguiu ir buscar. Isso foi o efeito do livro em Casa Pernácia? Não, não. Não interessa. Não interessa. Porque isto é coisa do livro. Isto é um livro. Isso é um livro. Alguém que ao longo de 20 anos foi primeiro-ministro, foi presidente da República. Há mais de 40... É praticamente normal que tenha 4 ou 5 episódios. Há 35 anos... Há 35... Há 35... Há 35... Não compares. Acho que não é que está... Não compares. Não compares. Não há comparação possível. Não há comparação possível. Não há comparação possível. Não há comparação possível. Não há um homem honesto e um homem desonesto. O Caraccio não foi sempre desonesto. Porque vamos lá ver. Como é que... Como é que... Por exemplo, a permuta da... Quanto ao tempo que é para... Mas estamos a... Está, está. Mas... Não, 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 não. Mas... Mas é que... Não, eu queria que ele falasse... Eu queria que ele fizesse... Que ele fizesse... Relatasse a memória dele sobre a troca... Sobre a permuta da Quinta da Coelha. Mas é assim que ele não é relatar. Agora, vai dizer... Ele está a escrever o livro, não é? Mas vem ele contar as histórias da carochinha. Vem contar as histórias que entendo. Bem, acho que isto é de uma baixeza política a todos os títulos. Tu leste os livros dele de memórias de quando foi primeiro-ministro? Não, pá. Eu desse caso... Não, 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 não. São bastante factuais. Faço, faço. Olha, digo-te uma coisa. Se há pessoas que efetivamente não têm caráter... Não, já pensamos a opinião sobre o livro. Que não têm caráter. Como é que não têm caráter? Eu não leio. Porque eu não estou para pactuar com pessoas sem caráter. E Cabaco Silva, ao longo da vida política, foi um homem sem caráter. Oh, Figueiredo. É um homem que anda 35 anos na política. E diz para lá a política... Tinhas que limpar 70% dos gajos que estão na tua hazeana. É um homem que... 70% dos outros por esse critério. É um homem que anda na política. Os outros por esse critério tinhas que limpar 70% dos gajos estão na política. Mas só o coletor. Ou mais. É conhecidamente, o Cabaco Silva anda na política há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos. Desde 82. Foi o primeiro... Foi o Ministro das Finanças de 82. Mas antes era do Banco de Portugal. Não, o Banco de Portugal não interessa. Mas é... Está provado que os que saem do Banco de Portugal... E vem dizer sempre... E anda sempre a dizer que não é político. Francamente, o povo é uma pessoa que não tem caráter. Portanto, portanto... Deixa-me só introduzir mais uma coisa. Portanto, o livro... Há uma vergonhazinha mais... Não, eu não confio era como político. Não dá ideia que o homem que... Viveu da política. Tem tudo da política. Mas isso é discutível. Se ele estivesse no Banco de Portugal, se calhar ganhava mais do que na política. É muito relativo. Ele não falou nas memórias que tinha relativamente ao vencimento que queria usufruir enquanto Presidente da República, acumulado com a reforma que tinha o Banco de Portugal. Ele não queria. E por isso é que algumas guerras hoje se compreendem, não é? Por isso que ele não gostaria. O livro tem sido há comentários e uma das coisas que sai é que... Isso é uma verdade. É um homem que quer voltar outra vez... Quer sair da penumbra, mostrar-se outra vez. Há quem diga aquela situação de se manter sempre como um menino do couro, certinho, direitinho... Nem presos a mentira, não é? Exatamente. De bom menino... Se ele é alguma coisa, é tudo menos bonito que o outro. Enfim... Se ele é alguma coisa... Eu dou-vos a minha opinião. Primeiro sobre o livro. Eu acho... Bem, é do livro que estamos falando. Eu acho que... Mas o livro envolve tudo, não é óbvio. Quando publicamos memórias, acho que deve passar um tempo... Por isso mesmo, memórias é o tempo dele. É memórias. Deve passar um tempo de reflexão sobre as consequências das ações para que as memórias sejam, de facto, memórias historicamente mais válidas. Acho que ele não deixou passar esse tempo. Portanto, eu, no lugar de ele, não escreveria um livro a um ano depois de deixar de ser Presidente da República. Portanto, acho que é... É demasiado cedo. O livro em si eu ainda não li. Portanto, o que tenho... Também são os tratos da imprensa como vocês têm. Como o Figueiredo, pelo menos... Também não li. Eu ainda não li. Está na minha lista de leituras para ler proximamente, mas ainda não o fiz. Acho que aquilo que se tem revelado é a própria personalidade do Cavaco Silva que está manifesta e expressa neste livro. É a personalidade dele. É ele que está a escrever em primeira pessoa. E, portanto, é preciso não esquecer que o Aníbal Cavaco Silva ganhou duas maiorias absolutas. Quatro. Duas maiorias absolutas e duas eleições para a Presidência da República com maioria absoluta também. E, portanto, independentemente de gostarmos ou não gostarmos do estilo, de gostarmos ou não gostarmos do facto de ele ser mais ou menos simpático, de ser mais ou menos amigo do povo, independentemente disso tudo, penso que devemos-lhe todos o respeito institucional que devemos... E era a que nos respeita enquanto povo, não é? Em relação ainda à luta semanal que é descrita no livro. É assim, eu penso que aqui estou de acordo com algum comentador que eu ouvi ontem ou antes de ontem, já não tenho a certeza, que disse qualquer coisa do género que parece que a Presidência da República do Cavaco se resumia às conversas de quinta-feira com o Primeiro-Ministro. Ou seja, de facto, o livro que diz quinta-feira e outros dias, acho que é assim o problema, não é? Exatamente. Parece-me muito escasso para o registro da Presidência. Ou seja, assumir que a Presidência da República se exercia quinta a quinta e apenas as reuniões com os Primeiros-Ministros geram, de facto, a parte importante do trabalho que é desenvolvido pela Presidência, acho que é, de facto, diminuir muito as competências e as capacidades de intervenção que a Presidência tem. E, portanto, há muitos dos erros que lhe são apontados agora, depois de terminar o mandato, que se calhar não teriam sido erros tão grandes se eventualmente ele tivesse ouvido mais as pessoas, ouvido mais o povo, percebido melhor o enquadramento de cada uma das circunstâncias e, eventualmente, até a impossibilidade que havia em alguns momentos de fazer coisas que ele gostava de ter feito. Há uma coisa que ele manifesta, e também já li isso como comentário ao livro, ele manifesta como uma das grandes falhas, se quiserem, da Presidência que foi não conseguir ter o famoso Bloco Central em funcionamento. Ele apresenta isso como uma das falhas dele ele andou a tentar durante seis anos conseguir ter um governo do Bloco Central. Depois do que disse do PS. Depois do que disse do PS. Andou a tentar durante muito tempo conseguir ter um governo Eu acho que ele andou a fazer o contrário. Ele acredita piamente, e é discutível, mas é aquilo em que ele acredita piamente que o governo do Bloco Central poderia fazer a reforma administrativa do Estado, que ele também acredita que é preciso fazer e que não está feita. Mas não se sabe qual é essa reforma administrativa do Estado. Não quero saber qual é. O que conseguiu fazê-lo? Mas ninguém quer. Eu acho que o governo está... O Estado está a ser reformado. Deixa-me acabar. E portanto, em relação ao livro, acho que é prematuro, basicamente. É isso que eu acho. Deixa-me só. É que há aqui uma confusão enorme sobre a reforma administrativa do Estado. Porque ela tem vindo a ser feita. Primeiro, foi feita através das lojas de cidadão, foi feita através dos processos administrativos, da facilidade dos processos administrativos. Tem que ser continuada. Agora, eu sei qual é o processo da reforma que se quer. É privatizar os serviços. Esse é, de facto, aquilo que Cabaco Silva quer ou que vem defendendo ao longo do tempo. Uma coisa é certa. Foi o Presidente da República que chegou com o maior, mais baixo nível nível de popularidade foi que Cabaco Silva é baixo de 50%. Agora, isto revela bem como é que... Eu não percebo esse discurso vindo de que ele acabou de privatizar, entre aspas, a banca e bancos... Desculpa lá. Não percebo esse discurso. Que privatizar a banca? Que banca? A banca que estava a ser intervencionada está a ser privatizada. Qual? Banisse, por exemplo. O Banisse foi vendido. Pois foi. Pois foi vendido. Foi privatizado. Porque há normas europeias que... Podiam ter resolvido de outra maneira. Como há normas europeias que não permitem que o novo Banco fique na esfera do Estado. Mas há normas europeias que, independentemente do valor que ofereçam, não permite que o novo Banco fique na esfera do Estado. E isto é, de facto, demonstrativo de como está a Europa e porque vive com a Europa. Não é outra conversa da Europa. Pois é, não é. É outra conversa. E aquilo que ele impõe aos Estados. É outra conversa. Portanto, nós vamos ter um prejuízo enormíssimo com o novo Banco. Isto demonstra bem que vamos ter um prejuízo enormíssimo com o novo Banco porque estamos a querer vender à pressa aquilo que deveria ter algum tempo para saber. A União Europeia que nos empolhe a estragar. O que é mal que nos é trazido pelo Governo Socialista é a União Europeia. Exatamente. Pode falar sobre o livro. Não, Zé, não é o que eu disse. Trava-se para outros assuntos. Cabaco é um tema para outros. Não, cabaco não é tema para nada, pá. Cabaco não é tema para nada, pá. Exatamente. Não é um menino de coro para si, não é? Eu não li o livro e não leio o livro. Eu também não, pá. Portanto, estou à vontade. Está para mim, claro. Eu nem digo que sim. Não é um jornalista para ler, está? Eu nem digo que sim, vamos ver. Eu leio também o livro de Sócrates. Não, 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 não. O que eu queria dizer e o que eu vou dizer é naturalmente baseado naquilo que fui ouvindo antes, durante e após a apresentação do livro é que, primeiro, ele não é prestação de contas nenhuma aos portugueses. para mim, é um ajuste de contas. Fundamentalmente, é um ajuste de contas com José Sócrates. Eu não morro de amor por José Sócrates, mas acho que muito do que o José Sócrates escreveu como reação ao livro é verdade. em termos de caracterização do próprio Carvalho. Mas ele é que é matriz de 2012. Depois, há aqui duas ou três questões que me parecem que me deixaram de facto relativamente à personalidade do senhor ex-presidente da República. A primeira é a seguinte. ele fez sempre muito afim-capé no caráter reservado e até secreto das reuniões quer do Conselho de Estado quer do Conselho de Estado quer do Conselho digamos das reuniões com os primeiros ministros. Quando de alguma forma saia alguma coisinha há aqui del Rey por que tal, tal. Ora bem quem tem este tipo de personalidade devia ser mais cuidadoso relativamente ao relato daquilo que se passava às quintas-feiras ou no outro dia. Ele deixou morrer mais pessoas para morrer e dizem quando era o primeiro que foi desculpado. Acho que devia ser muito mais cauteloso relativamente ao relato daquilo que eventualmente se passou nas tais quintas-feiras e nos outros dias etc. E sobretudo parece-me mal que faça avaliações de caráter relativamente a este ou aquele primeiro ministro porque eles estão lá como primeiros ministros não como pessoas em concreto como pessoas com os seus feitos e virtudes estão lá como primeiros ministros. Claro. E portanto se estão a discutir assuntos de Estado estamos a falar de política e portanto as avaliações de caráter pessoal do meu ponto de vista ficam mal até porque o Cabaco Silva sejamos sinceros e honestos nunca gostou muito das avaliações de caráter sobre a sua própria pessoa e portanto quando alguém não gosta que avalie o seu caráter também se deve reservar relativamente à avaliação de caráter dos outros deve-se ficar pela política ora bem e portanto é por isso que eu digo que isto é um injusto de contas agora foi com Sócrates futuramente no futuro livro será com António Costa e se calhar até com o Pessoa que passa com ele para ver se lá o que é que o homem pensa e ele pensa não sei se pensa mas a primeira questão é essa acho que lhe fica mal sobretudo quando vem com esse carimbo de homem aos 10 que não gosta que divulgue e não sei o que ser ele agora quer dizer agora percebo ele não quis que ninguém divulgasse para ele agora ter o exclusivo da divulgação só se for isso para vender para vender mais para vender mais livros portanto acho que lhe fica mal que não não dignifica a pessoa é um triste é um triste os cargos que ele desempenhou em nome do Estado Português depois a outra questão que eu queria referenciar é a seguinte eu nunca o considerei o meu presidente também não considerei sempre o presidente da República Portuguesa isso não posso ignorar foi eleito por uma maioria foi nunca foi nunca o considerei o meu presidente agora se eu não considero o meu presidente ele também não me coloca não se podia ter considerado presidente de mim ou seja de todos os portugueses não é e se há uma virtude que este livro tem é que efetivamente vem demonstrar que ele não foi o presidente de todos os portugueses se não não trataria como trata o PCP e o Bloco de Esquerda neste livro e até o próprio PS a despropósito completamente a despropósito é um homem ressabiado por ter saído da presidência da República com um nível de impopularidade tão grande que está a fazer justos contas e quando ele diz que está a prestar contas ao povo português não está a prestar contas ao português está a fazer justos contas com o povo português Eu queria só acrescentar duas coisas muito rápidas Eu concordo com o Pimenta Dias em relação ao ostracismo do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda acho que não fica bem não havia necessidade nenhuma e concordo que qualquer pessoa que tenha ambições ou que queira ser exercer qualquer tipo de cargo político quando exerce esse cargo político tem que o exercer para todos os portugueses ou para todas as pessoas que estão envolvidas e portanto e concordo absolutamente independentemente nós podemos discordar e aqui normalmente discordamos profundamente mas nos ostracizamos pronto pelo menos nunca senti apesar de estar aqui quase 3 contra 1 nunca 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 me senti nunca nunca me senti aqui ostracizado nunca me senti e portanto acho que o Pimenta Dias tem razão em relação a esse ponto se o que está no livro é aquilo que vem em alguma em alguma comunicação social em relação à transparência e eu sou um bocado ao contrário eu acho que deve ser tudo transparente e portanto se há reuniões com o Primeiro Ministro eu não tenho questão nenhuma eu sei eu sei afirmar tendo em conta tendo em conta a personalidade do 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 senhor ex-presidente da República tendo em conta a forma como ele valorizava esse 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 segredo este livro é um bocado um contraciente eu por acaso não ouvi eu tenho a oportunidade de ouvir mas gostava de ter ouvido o Marques Mendes para saber o que é que ele dizia Vamos passar por um tema também engraçado que somos que é eu acho que piada a esquerda gostava de ter ouvido não, eu não estou a dizer que não ouvi gostava de ter ouvido eu esta semana li um artigo publicado pelo o Novo Amarela não da autoria dele mas que publicou no Facebook dele que achei delicioso e então o título era A Noiva O Corno e o Alcobiteiro Ah, estava Leste que está excepcional e que naturalmente que envolve vocês agora podem identificar a pessoa ao nome que eu aqui disse envolve o Centeno o Domingos o Domingues e o Lobo Xavier esta troca esta troca dessa EBS não há dúvida nenhuma que e sobretudo a ação de cada um que eu acho que não abona digamos nenhum deles está está interessante e analisada eu não vou mais longe porque de facto tenho aqui tanta coisa para outras mais coisas para cantar o lugar essas três pessoas esses três personagens eu gostava de ouvir a voz eu acho piada quer dizer eu não te devo não me sei por ti não me sei por ti já estás a falar já estás a falar eu não vou comentar eu não vou comentar eu não sei falar ninguém posso comentar a Portugal estava a dizer que é assim quando o tema é o cavaco a gente tem aqui 15 minutos de discussão intensa quando passamos para o mentiroso do ministro das finanças já estamos com o tempo e precisamos de andar estamos limitados mas isto é a tempo que já vai durar já estamos a falar há seis meses vamos lá falar mas consegue consegue identificar a noiva claro consegue muito facilmente que se consegue identificar é de lá para ali se quer que ponha na verdade vamos lá vamos lá não é a bala a pena pôr o nome às coisas já sabe que a noiva é o Domingos o Cornoé o Antônio o Antônio o Antônio Xavier percebe-se logo eu só acho acho de baixo nível de facto a posição do Lobo Xavier é que é um homem que eu prezo que eu prezo é o homem que eu prezo que é um homem que eu prezo que eu prezo que eu prezo quer dizer fazer o papel de moço de recados não fica bem não é moço de recados espero que tenha se escutado é para mim é eu também acho que é outra coisa mais acho que é outra coisa mais de trazer cá para a praça pública aquilo que o Domingos lhe mandam fazer dizer assim olha comunica lá no teu espaço público não é isso não é nada a dizer não é nada a dizer tens que ir mais para cima não mas para mim é tens que ir mais para cima mas eu tenho olha mas sabes uma coisa se tu me fizeres isso eu preservo a identidade e mais mas passas a ter o conhecimento passas a saber a seguir tu fala e tu dizes assim olha eu-me para este programa com a sua mente não vou ser daqui posso utilizar sou incapaz sou incapaz tampouco de pensar em divulgar desculpa desculpa mas está bem é por isso que eu te estou dizendo e serviu de moço de recados e portanto não sei porque é que te enxufraste porque eu disse aquilo que é verdade que o Lobo Xavier serviu foi moço de recados afinal não é assim tão inocente foi mal pois não precisamente é que ele criou um corno percebes porque efetivamente porque efetivamente serviu-se o Lobo Xavier como moço de recados eu nunca tinha pensado que o Lobo Xavier descesse a esse nível palavra de ordem é tipo ao conviteiro nacional é tipo ao conviteiro é tipo ao conviteiro é tipo ao conviteiro é tipo ao conviteiro mas agora também antes disso também queria dizer aqui outra coisa que hoje foi reconhecido foi conhecido o novo índice de confiança dos portugueses que atingiu um patamar nunca antes atingido e isto e isto confiança no futuro e em Portugal e isto também deve ser dito já que falámos disso é positivo como positivo do Sr. Ministro das Finanças que a direita queira manter por causa disso mas com a verdade mentira mentira umas mentiras são aceitas as mentiras do Calac são aceitas as potativas mentiras do Sotero já são horríveis mas uma do Calac são aceitas vamos lá ao comiteiro falado nenhuma sobre as mentiras do Calac primeira questão já o disse aqui a minha convicção é de que o Sr. Ministro das Finanças Armando Centeno na ânsia de conseguir que o Sr. Domingos fosse efetivamente Presidente da Caixa Geral lhe prometeu não só a questão da dispensa do Estatuto de Gestor Público como também a questão da dispensa da entrega da declaração no Tribunal Constitucional eu já o disse aqui não acredito que ele tivesse feito isto sem conhecimento do Primeiro-Ministro é daquelas coisas em que não me parece que o Ministro que seja minimamente ponderado faria sem consentimento do Primeiro-Ministro depois eu creio que o que está instalado aí é o despeito do Sr. Domingos que qual noiva virgem como não conseguiu aquilo que pretendia porque eu não acredito que ele não tenha inteligência suficiente para perceber as vicissitudes daquilo que lhe foi prometido a pedido dele por Márcio Atil eu acho que ele já compreendeu as vicissitudes do processo portanto e porque é que não conseguiu alcançar portanto aquilo que pretendia e portanto como noiva como noiva ofendida como noiva ofendida portanto agora está despeitada e portanto está a procurar vingar-se e nessa medida eu acho que o Louro Xavier não é é mesmo alcooliteiro é o que leva a carta a Garcia no sentido de de alguma forma prosseguir os objetivos do Sr. Domingos e evidentemente que o Sr. Domingos quer provocar o maior dano possível quer ao Sr. Santeno quer ao Sr. Costa quer até ao Sr. Marcelo não acredito nisso Marcelo Rebelo não tinha esse comportamento se não percebia percebia assimilava assimilava percebia assimilava e dava como encerrado o assunto não ele quer criar a moça ele está respeitado quer se vingar e quer criar a moça pronto e como é muito melhor fazer chegar os SMS ao Louvo Xavier e o Louvo Xavier como Conselheiro de Estado comunicá-los ao Sr. Marcelo do que ele pedir uma audiência ao Sr. Marcelo para lhe apresentar os SMS e se o Marcelo até vão embora não é o seu e portanto para mim para mim a coisa está assim o que eu acho muito mal é que já se percebeu que é isto que está em causa é que quer o CDS quer o PSD tentem cavalgar uma onda que de facto não não tem a ver com a dignidade da política isto é aquilo que se chama digamos o lado mais podre da da política deixa-me concluir deixa-me concluir deixa-me concluir é o lado mais podre da política portanto eu sou daqueles que penso que o Mário Centeno em vez de falar em erro percepção mútua devia dizer não senhora em determinado contexto nós consideramos que era fundamental que Domingos fosse para a Caixa de Rá-Lupós e portanto dissámos isto assim não foi possível paciência claro não foi possível paciência pedimos desculpa mas o problema é esse é que ele mergulhado mergulhado e portanto e o despeito cada vez pior esvaziava o despeito do Sr. Domingos retirava-lhe margem de manobra para eu continuar tanto com o despeito esvaziava também esta cavalgada do CDS e do PSD que eu não entendo que eu não entendo sinceramente porque não não consigo perceber como é que eles com este tipo de manobra conseguem ganhar votos agora há uma questão aqui que é importante há coisas mais importantes do que ganhar votos espera aí há aqui uma questão que é importante é que de facto por inabilidade por inabilidade do Sr. Costa e do Sr. Santino a verdade é que o PSD e o CDS conseguiram uma coisa muito importante que foi esconder completamente as boas notícias do ponto de vista tanto económico não só no respeito ao déficit como até ao crescimento e você lembra-se que eu disse aqui que o índice industrial que falava aqui o Amália que provavelmente ia traduzir-se num é um grãozinho eu sei mas traduziu-se efetivamente mas é estávamos a falar em 1.2 já se fala no ponto 4 já se fala no ponto 4 ao mesmo tempo o governo corta fundos e a Donira me surpreende muito que o Sr. Costa que é Erguto eu reconheço que ele é Erguto não tenho dito assim vou pôr-me para o final mas não é não falando é vou falar de uma vez só vou dizer ok nós assumimos isto assim assim não conseguimos ponto final parágrafo mas no dia a seguir tinha que aceitar a direção do Centeno não tinha que aceitar nada 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 porque aqui é que Marcelo pode ter um papel importante o que a direita tentou e depois parou com esse discurso era dizer que neste processo que estavam em causa o normal funcionamento das instituições assimila portanto de alguma forma sinalizaram essa situação eu não vejo o que é que isto tem a ver com o normal funcionamento das instituições quer com o normal funcionamento do Governo que é com o normal funcionamento da Assembleia da República é um dado lateral é um fediver que devia ser extinto com uma intervenção que ocorre nós vamos voltar aqui a este tema não é assim não tenho tempo para me pronunciar sobre este tema mas dentro do possível o primeiro dia gastou oito minutos oh não olha oito minutos estamos a contar agora não para casa 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 gastou 5 minutos vocês gastaram muito mais no outro sistema está bem eu não sei hoje o Pimenta Dias monopolizou bastante vamos lá vamos lá eu continuo a dizer o mesmo para mim o Sr. Centeno mentiu três vezes para mim o Sr. Centeno não pode estar num governo a mentir não pode mentir às comissões de inquérito muito menos e portanto para mim o Sr. Centeno deveria ser demitido e devíamos arranjar um Ministro das Finanças que não minta porque esta história de mentir parece que não interessa para nada mas é o mesmo parece que faço o mesmo é o mesmo que a seguir é o mesmo que isso não mente até parece que não importa não mentiu não faço o que isso não mentiu compa Zé conclui conclui vou lá então eu sei que vocês têm medo não eu sei que vocês não mentiu demasiadas vezes eu sei que vocês e o que acontece é que o Sr. Centeno também mente em coisas muito mais importantes como por exemplo na contenção de despesa que é feita no déficit para falsamente falsamente o déficit está mais baixo é isso é isso é quem mente quem mente nisto mente no resto e portanto é muito importante é muito importante é principalmente a tira dele foi dizer que o déficit foi 2.3 e passou 2.1 isso é que foi uma hora de concluir tu também não mas nunca a 2 minutos do fim deixa lá 2 minutos estamos em cima vamos concluir vou voltar a dizer então que ninguém me ouviu ah ouviu não ouviu não o ministro das finanças que mente em coisas como esta mente em tudo e portanto quando nós estamos a falar de déficit quando nós estamos a falar de números quando nós estamos a falar de coisas muito mais importantes do que isto temos que considerar também que são mentiras dava jeito ele sair do governo não é isso não dava jeito nenhum porquê que dava jeito ó seu moderador não dava jeito nenhum não dava jeito nenhum porque o seu centeno do ponto de vista política é uma nódula portanto o seu centeno do ponto de vista político para a direita até é bom ele lá não é nada bom ministro quem é que diz que é bom ministro essa conversa é outra conversa podemos fazer um programa sobre ser bom ministro vamos fazer um programa só desta área para a próxima pronto meus amigos para hoje não não faço não não faço pois chega apenas sobre 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 a qualidade das das finanças públicas atualmente faço qualquer qualquer debate agora sobre estas questões dos SNS e não sei o que eu também não quero para o nível do nosso isso é o que eu tenho bom meus amigos eu no outro programa falei da Venezuela que tínhamos por lá enfim importado bastante importado não exportado bastantes computadores a triste notícia vem agora com a morte mata-se lá por mês em média 2.500 pessoas é uma coisa que me deixou ficar só em janeiro pelo menos foi este o número mas a média tem sido esta outra questão também para concluir um tenente da Força Aérea Britânica vocês devem ter conhecimento também disto realmente isto causa espanto lembrou-se de ver fotografias enquanto pilotava um Boeing da Força Aérea com 187 soldados com deslocação ao alfone cristão e caiu a pique sorte é que caiu de tal maneira à altura não era muita só houve 14 feridos mas isto está a concluir o inquérito esqueceu-se ligar o piloto isto realmente é de verdadeiro com 187 pessoas a bordo e ir a ver filmes ou fotografias quando a notícia eu só trago aqui a súmula da notícia bom é mais um daquelas notícias insólitas e há baixinho para apanhar a internet exatamente meus caros foi apresentá-los aqui convosco hoje o tempo foi curto para os assuntos que aqui trouxe é pena o anjo reclama sempre pensa que está não reclama nada pensa que está pensa que está tudo contra ele nem é que está eu fico ter mais tempo foi um prazer estar convosco espero que tenha gostado para a semana a mais Amando e o Couto aqui em Figueiredo Pimenta Dias Angelo Pinto e ali o nosso amigo da técnica nos botõezinhos Álvaro Almeida despedem-se com amizade até para a semana até para a semana todas as terças-feiras das 23h à meia-noite Amando e o Couto Pimenta Dias Joaquim Figueiredo e Ângelo Pinto atrasem à antena da Condomar FM tudo o que de importante se passou na semana política nacional local e internacional está no ar o Sem Rede da Condomar FM